Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, novo evento DSC Como vocês viram aqui nas notícias, né, só deixa eu achar aqui a notícia É, aqui é uma das primeiras, né Não é, não é... Achei, boa Especial do mercado clandestino da DSC Somente conteúdos da DSC no baú de ouro, certo? O baú de ouro é o baú de mil chaves, tá? E quando a gente entra aqui no baú de mil Vamos entrar aqui e a gente vai lá pro mercado Então simbora, lá pro mercado É, clicando aqui na opção No, no izinho, né Aqui em cima Você vai ver que Aqui o baú de prata não foi mexido Certo? E agora vamos pro baú de ouro O baú de 10 também não Mesma coisa Mas o baú de ouro tá recheado O baú de ouro tá recheado Hulk, DSC Luteador, DSC É, luteador normal DSC Arthur, DSC As armas Até as armas e os pilotos são da DSC E o mais legal, né Que, tipo, é uma oportunidade pra você que não tem muito robô Pra você que, é, tá em busca de um titã Ao invés de você ter que gastar 5 mil chaves 6 mil no evento do super baú Pra tentar pegar um Você consegue ter 5 vezes mais de chance de conseguir um titã Aqui no baú de mil Lembrando Esse tipo de evento É a primeira vez que vem no jogo, tá É a primeira vez que eu vejo Esse tipo de evento no jogo Então Eu não sei É, quanto tempo vai durar esse evento Eu não sei se é o mesmo tempo De duração Do evento do super baú, tá Douglas Vai vir É, de outras corporações Pode ser que venha, tá, gente Como veio a primeira vez da DSC Provavelmente vai vir Ainda mais que estamos no mês de aniversário, né Pode vir muita coisa que a gente não viu ainda, né Então Pra você que quer alguma coisa De outras corporações Juntem chave O jogo te dá o que? É, 350 400 de chaves por dia Assistindo o vídeo E jogando Então Juntem Essa chave Pelo menos até lá Pro dia 20 Ou até Vim Esse evento De outra corporação, né Eu não tenho certeza Quando que vai acabar E se vai vir novamente De outra corporação Por isso O mais interessante É você juntar, né É muito melhor Você estar preparado Juntando Do que Chegar lá na frente Você ter gasto Tudo à toa E não ter mais como investir Tentando pegar aí Um titã da Icarus Ou qualquer coisa do tipo, né De outras corporações Por isso Eu indico pra vocês Juntem Chaves, tá Juntem Chaves Pelo menos Pra tentar Pegar isso aqui, tá Isso aqui Como é a primeira vez A gente não sabe Exatamente como que funciona, né O super baú Continua a mesma coisa E pelo jeito Os eventos Vai rolar no baú de ouro Mil chaves Interessantíssimo Porque Poderia ser no super baú, né Daí seria quase impossível Pegar alguma coisa Mas como é no super No super baú, não Como é no baú de mil chaves Então fica muito Muito mais acessível Pra quem não gasta, né Eu de primeira Aqui peguei um berremote É Assim que Eu entrei no jogo Vi que tava rolando Esse evento É Girei mil chaves Na minha conta iniciante E eu consegui pegar O berremote de primeira Então isso quer dizer Que tá saindo robô, tá Lá no grupo do WhatsApp Tem gente que pegou Blitz Tem gente que pegou Rappi Tem gente que pegou O O berremote especial Tem gente que pegou Vários outros robôs Quer dizer que está vindo Por isso Juntem Chaves Pra você estar preparado Pra se vier esse evento Novamente Você vai ter O que investir Tá gente Juntem chaves Essa é a maior dica Que você vai ouvir hoje Eu não sei se tem a ver Eu não sei se tem a ver Com aniversário Como estamos no mês de aniversário Pode ser que Dá mais 10 anos 10 anos de One Robots Talvez O jogo Queira homenagear Todas as corporações Fazendo evento Especial De cada corporação Com isso Quem ganha É o jogador Finalmente Um evento Legal Um evento Legal Que realmente Te dá a chance De ganhar alguma coisa Eu achei bem interessante Mesmo Pô Se você não ganha Um robô Nos cartões azuis Então Se embora Pegar no super baú Não No baú de mil Pegar no baú de mil Claro que Aquela roleta Do baú de mil Do mercado É aleatória Não adianta Xingar Falando Ah peguei piloto É aleatório Quer dizer que Pode ganhar Um robô Um titã Ou como pode ganhar Piloto E recurso Também Tá É Eu vi inscritos Que ganhou Mil de ouro Isso vai depender Pra quem investe E não tem muito robô É Se eu não me engano 20 mil chaves Tá vindo por 12 reais Baratinho Né Você pode É Com 20 reais Você monta O seu hangar Inteiro basicamente É Só na base Do Do baú Né Lá do baú de mil Com esse novo evento Agora se você for Tipo Douglas Eu não gosto muito Dos robôs da DSC Eu queria É Robô da Icarus Eu queria o revenante Eu queria o robô da Yante Eu queria o Scorpion Eu queria o Lynx Eu queria Não sei o que Então espera Pra ver se vai Vim outro Evento De outra corporação Enquanto isso Você Vai juntando chaves Pra você que não gasta Ou pra você que gasta Se quiser comprar Chaves E esperar vir Mas tem um risco Também Se você fizer isso De não vir Né Porque Não é certeza Que vai vir De outras corporações Então Vai De você mesmo Você pode arriscar Ou se deixar Pra comprar Quando vier Eu acho que o preço Dá no mesmo Também Viu Porque tá 12 reais Hoje com o evento Então é baratinho Agora Pra você que não gasta Vai juntando Junta o que der Na minha conta iniciante Mesmo Nessa conta aqui Né Que eu tô jogando Eu vou juntar Eu já tô com 700 chaves Quase Então eu vou juntar Se vier De outra corporação Pior que o meu Hangar tá montado Né Esse Hangar iniciante Aqui Basicamente Já está montado Tá faltando Um robô só Só que eu queria Colocar o Scorpion Porém Se vier um robô Melhor que o Scorpion É claro Que eu vou colocar O robô melhor Né Então Por isso Eu vou juntar E esperar Pra ver Se eu consigo Alguma coisa melhor Bom pessoal O que vocês acharam Desse novo evento Deixa aqui nos comentários Eu gostei É uma oportunidade Principalmente Pra quem não gasta muito Né Eu achei bem top Mesmo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falou Falou Tchau 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 Tchau